A Toyota é a marca de automóveis preferida dos consumidores americanos por seis anos seguidos. É também a favorita de SUVs e o sedã, que é o carro mais vendido do país há 16 anos consecutivos. Por tudo isso, a Toyota deu um verdadeiro show no salão de Detroit, revelando seis grandes novidades, o Toyota CH-R, o Toyota Avalon, o Toyota Camry, o conceito FT4X e o conceito Lexus LF-1 Limiters Concepts. O CH-R, apresentado em Detroit, mostrou que seu estilo é inegavelmente radical e até revolucionário para uma marca geralmente conservadora como a Toyota. O arrojado crossover ainda deve demorar para chegar ao Brasil. Ele é construído sobre a nova plataforma global da Toyota, a TNGA, compartilhada com o novo Prius e agora também com o Camry. O CH-R norte-americano pode ser configurado com tração dianteira ou integral. Disponível nas versões XLE e Premium XLE, o crossover terá rodas de liga leve de áureo de 18 polegadas, bancos esportivos e tela multimídia de 7 polegadas. Na lista de equipamentos, destaque para o pacote de segurança Sense, que agrega os sistemas de pré-colisão, detecção de pedestres, aviso de saída de faixa e alerta de colisão dianteira com frenagem automática de emergência. O conjunto mecânico é formado por um velho conhecido nosso, o motor 2.0 litros de 141 cavalos associado ao câmbio automático CVT, o que indica que o nosso CH-R estará mais para o modelo norte-americano do que para o modelo europeu. Na Europa, o CH-R será impulsionado por um motor 1.2 turbo de 4 cilindros e 115 cavalos, além de um híbrido, que basicamente é 1.8 do Prius, com quem o SUV divide a plataforma TNGA. Outra novidade da Toyota no salão de Detroit foi o Avalon. A Toyota aplica uma pitada de ousadia ao Avalon, seu sedã grande, vendido nos Estados Unidos e um dos carros mais conservadores de sua linha. Agora baseado na plataforma TNGA, o Avalon também está mais longo, mais largo e mais baixo, mede 4 metros e 98 centímetros de comprimento. No interior, os recursos passam por sistema de áudio JBL de 1.200 watts, roteamento de internet sem fio e conexão com o smartwatch e Amazon Alexa. A projeção de informações no parabrisa mede 10 polegadas. A motorização é um V6 de 3.5 litros, com caixa automática de 8 marchas e um 4 cilindros de 2.5 litros da versão híbrida, que se soma a um elétrico e usa CVT. E a Toyota anunciou a oitava geração do novo Camry, sedã que ganhou um primoroso visual, marcado por linhas mais modernas, itens de série adicionais, motorização mais potente e uma nova transmissão. A nova geração se destaca pelo design arrojado e esportivo com farolas biled e luzes diurnas em LED, grade frontal renovada, diferentes opções de cores externas e de acabamento interno e rodas de liga leve de 18 polegadas. Na parte mecânica, o novo Camry aprimorou a potência e passa a oferecer 310 cavalos, aliado à transmissão automática de 8 velocidades. Agora é construído sobre a arquitetura global da Toyota, a TNGA. A Toyota apresentou também um novo veículo conceito, o FT4X. Este protótipo baseia-se na mesma plataforma de tração dianteira que sustenta o crossover compacto CHR. Trata-se de um protótipo que usa o para-brisa vertical, os para-lamas dianteiros queimados, as salienças curtas, o teto pintado de branco e um frontal horizontal. O protótipo inclui alças ocultas na porta traseira, uma câmara montada no espelho do lado do motorista e uma escotilha bi-modo especial. O FT4X ainda não tem motor definido, porém a Toyota espera ter um 4-cilindro. No interior, há caixas para armazenar roupa e caixas de comida quente e fria. A marca de luxo da Toyota, a Lexus, apresentou no salão de Detroit o LF1 Limitless Concept. Apresentado pela montadora como o novo segmento de luxo, o LF1 Limitless Concept fornece altas performances dinâmicas. Apesar de suas linhas modernas, formas e linhas, o LF1 é uma proposta possível e viável. O Concept conta com um luxuoso interior de 4 lugares, divididos em amplos bancos com amplas aberturas e vidraçadas no teto. A lateral dispõe de novos relevos mais originais. A Lexus ainda não deu detalhes sobre a parte técnica e mecânica.